Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, de volta após outra parada injustificada. Anda difícil conciliar assunções na edição impressa da revista com o programa aqui no YouTube. Eu até pensei em pendurar as chuteiras, mas lavei o Cacamelo, nosso editor de vídeo, com imagens exclusivas do 7 de setembro pra me atiçar. Eu voltei e sabe-se lá Deus até quando. Neste episódio falaremos sobre a desavergonhada tática bolsonarista de intimidar adversários pela violência e de tentar chantagear os mais pobres com propósitos eleitorais. Até mesmo na distribuição de marmitas aos famintos, tem cidadão de bem se aproveitando para pedir votos para o capitão. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Falaremos também do bicentenário da independência do Brasil. A celebração acabou sequestrada por Jair Bolsonaro, que transformou o evento em um vulgar e ofensivo comício eleitoral. Reparem só a cara de espanto do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Eu imagino só a dificuldade dele tentando explicar à mídia portuguesa o que viu. Ora, pois, viu o desfile com o coração de um patrício em Majarra, ao lado de um empresário golpista fantasiado de Zé Carioca e de um presidente que se gaba de ainda levantar o mastro. Embrochável! 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 E, claro, falaremos também das fake news mais interessantes da semana. Os bolsonaristas aparentemente descobriram quem são os verdadeiros donos dos institutos de pesquisa. E os religiosos estão com tudo nas eleições deste ano. Tem até pessoas se fingindo de padre para buscar o seu lugar ao sol. É um candidato padre fake. Preparados, pessoal? Então acomodem-se no sofá e reforcem a dose de antiácido, porque o programa já vai começar. No último 7 de setembro, o Brasil presenciou mais um espetáculo circense-bolsonarista. Ao invés de celebrar o bicentenário da independência, Jair Bolsonaro transformou o evento em um vulgar comício eleitoral, bancado com verba pública. E, ai de quem tentasse aparecer mais do que o capitão. Sobre o marco histórico propriamente dito, pouco se falou, mas sobraram elogios à atuação do governo. Elogios feitos pelo próprio presidente da república. Bolsonaro, é verdade, estava bem mais contido do que no 7 de setembro do ano passado, quando chegou a insultar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em vez de radicalizar com o judiciário, o ex-capitão aproveitou o palanque, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, para fazer ataques aos seus adversários nas eleições. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Mas o ponto alto do discurso, e aqui falo com certa licença poética, foi quando o presidente resolveu enaltecer a própria virilidade. Com vocês, o 38º presidente da república do país, um homem imbrochável e incorruptível, ele, Jair Messias Bolsonaro. Procurem uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda. Imbrochável, 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 imbrochável. Bem, ninguém entendeu muito bem por que Bolsonaro resolveu colocar em discussão a sua saúde sexual, que não é da conta de ninguém. O enrosco é que ele acabou caindo em contradição, mais uma vez, o gajo é um mitômano profissional. Em antiga entrevista à revista Playboy, leitura obrigatória dos adolescentes numa época em que a internet engatinhava e o streaming parecia coisa de ficção científica, o então deputado confidenciou já ter falhado na hora H. Quem nunca broxou está mentindo, pô. Haha, deixa eu me antecipar aqui aos fiéis do imbroxável. Você não acredita nos registros dessa mídia suja e vendida? Então vejam só o que o Cacá encontrou nos registros históricos do Datazap. Grande líder! Estou emocionado, presidente? Estou é broxa vendo... E eu mesmo, quando senti o problema, né, chamei o médico, falei, eu acho que estou com sintoma, estava broxa, né? Ele falou, está com todos os sintomas. Mas o senhor é imbroxável, pô. Pois é, mas estava meio broxa. Tem aditivo também aqui? Mas é a cor do Cialis. É impressionante, né? O cara broxa em casa, eu sou culpado. A folha vai atrás. Sexo. Problema de ereção atinge cerca de 70% dos homens na idade de Bolsonaro. Aí é natural, não sei se estudo está certo, está errado. A idade vai chegando, as pessoas vão realmente... O detalhe curioso é que naquela entrevista à Playboy, de forma inacreditavelmente responsável, Bolsonaro fez um apelo para os homens deixarem o preconceito de lado e realizarem o exame de próstata. Bem, foi só desnecessária a piadinha que fez com o doutor José Carlos, que, segundo ele, tinha a unha comprida e, a partir daquele momento, tornou-se o amor de sua vida. Quanta baboseira para evitar responder uma simples pergunta. Por que o clã Bolsonaro comprou 51 imóveis avaliados em 26 milhões de reais em dinheiro vivo? Por que o pai do Pix guarda tanto dinheiro debaixo do colchão? Bem, nesse quesito, ao menos a primeira-dama não parece assim tão demodê. Ao menos Michele Bolsonaro aceita cheques. Horas após induzir uma multidão ao erro, com o mito do imbrochável, lá estava o presidente em Copacabana, discursando para os seus apoiadores. Ensaio de um golpe? Nada disso. As próprias forças armadas se encarregaram de nos retirar essa preocupação. Reparem só a preparação da turma para qualquer aventura armada. O paraquedista caiu lá de cima, mané. O paraquedista ali pinturado ali encarrado no mar. Aí, ó. O amigo, aí, ó. Na missão. E aí é o terceiro que eu vejo aqui. O 7 de setembro passou, os militares continuam recolhidos na caserna, mas o discurso de ódio propagado por Bolsonaro continua a produzir vítimas. No interior do Mato Grosso, um homem assassinou o colega de trabalho a facadas porque ele se declarou um eleitor de Lula. Houve quem dissesse que ele agiu em legítima defesa após receber um soco. Mas reparem só. Foram 15 golpes de faca, os primeiros nas costas, enquanto a vítima corria do agressor, e os demais no rosto e no pescoço. Não contente, o bolsonarista ainda procurou um machado para tentar decapitar a vítima e registrou a macabra cena do crime em vídeo. Na sexta-feira, nove, outro apoiador de Bolsonaro ameaçou com uma arma de fogo Guilherme Boulos, líder do MTST e candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo. O candidato estava fazendo uma panfletagem pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No dia seguinte, foi a vez do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, sofrer uma tentativa de agressão durante um evento em Porto Alegre. O agressor também dizia estar armado, mas ao ser revistado por agentes da Polícia Federal, que fazem a segurança do candidato, descobriu-se que ele não tinha arma coisa alguma. Foi só o meio que o valentão encontrou para ser ouvido e notado. A turma parece acreditar que vale tudo para reeleger Bolsonaro, até chantagear quem passa fome. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem para a senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir para o Lula. Tá bom? Detalhe. Em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Hoje, após a solução Temer e o governo Bolsonaro, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Culpa do PT, claro. Enquanto isso, a indústria da mentira trabalha a todo vapor. Nos últimos dias, circulou intensamente nas redes sociais o boato de que o IPEC, Instituto de Pesquisas, criado por executivos do extinto Ibope, seria ligado, na verdade, ao ex-presidente Lula, tanto que está localizado no mesmo endereço do Instituto Lula. A cascata foi difundida pelo bolsonarista Gustavo Geyer, youtuber e candidato a deputado federal em Goiás. Vá no Google e digite, como eu digitei aqui em cima, Instituto de Pesquisas e Estudos de Cidadania, que é esse instituto aqui. Essa aqui é a abreviação do instituto. Então você só vai no Google, para ninguém falar que é fake news, e digita Instituto de Pesquisas e Cidadania. Preste atenção nisso aqui. O Instituto de Pesquisas, que foi publicado ontem por toda a imprensa brasileira, colocando Lula na frente, toda a imprensa brasileira, fica dentro do Instituto Lula. Na verdade, houve sim um Instituto IPEC no passado. Tratava-se do Instituto de Pesquisa e Ensino de Cidadania, ligado ao PT, e que mais tarde foi rebatizado para Instituto Lula. O IPEC, que realiza pesquisas eleitorais, como eu disse, foi fundado por antigos executivos do Ibope em 2021. Não tem a menor relação com o ex-presidente. Ao cabo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, determinou a remoção da fake news das redes sociais. E o próprio Gustavo Geyer, o cascateiro que espalhou esse boato, admitiu que estava errado. Mas não é que apareceu uma variação dessa mesma história, dando conta de que o Datafolha estaria localizado, na verdade, no mesmo endereço do PSOL, outra absurdo, que não tem nexo algum. Enfim, a turma já foi mais criativa no passado, não é mesmo? A coisa anda tão bagunçada que tem até padre fake disputando as eleições. É isso mesmo. Kelman Souza, o padre Kelman, foi, na verdade, candidato a vice de Roberto Jefferson, o mentesaleiro que tentou disputar a eleição presidencial deste ano pelo PTB. Como a justiça eleitoral barrou a candidatura do político ficha suja, o PTB não teve dúvidas, lançou o padre Kelman para ser o cabeça de chapa. Acontece que ele não é sacerdote coisa alguma. Embora ele se apresente como um padre ortodoxo, ele não está vinculado a nenhuma igreja ortodoxa no Brasil. De acordo com uma colunista do jornal O Globo, ele é ligado, na verdade, à Igreja Católica Ortodoxa do Peru, que não é reconhecida pelo patriarcado oficial. E uma das razões é exatamente porque ela confere esse título a qualquer um. Basta colocar uma batina e sair por aí dizendo que é padre. Seja como for, padre Kelman se propõe, segundo o site oficial do PTB, a combater o avanço da esquerda e da cristofobia no Brasil. Mais um cruzado dos tempos modernos, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal e, claro, não deixem de assinar Carta Capital. A contribuição de vocês é muito importante para manter o nosso jornalismo vivo. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.